Fala aí, galera! Aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de Hammer Thing, galera! Então estamos agora fazendo aqui um grande elevador pra poder, né, descer nas grandes profundezas, ver o que tem mais pra baixo e conhecer um pouco mais das nossas cavernas, beleza, pessoal? Então, vamos dar umas exploradas aí, deixa eles fazendo... Cara, vou aproveitar que tá todo mundo aqui mesmo. Eles estão indo na velocidade da luz, então... Continuem aí, vamos descendo até o centro da terra, se possível. E, galera, tem um sistema de level up também no jogo, então como que funciona? Você vai fazendo, né, ganhando experiência, vocês podem ver que eles ganham experiência de fazer diversas atitudes, construindo, craftando e tudo mais. E aí você pega esse level up e você pode mudar os atributos. Por exemplo, o João Stone Maison aqui, eu já mudei o nome de todo mundo pra profissão mais aproximada que eles têm, né, de qualidade. Por exemplo, aqui, ó, Awareness. Por que eu vou upar Awareness? Porque cada ponto aqui vai me dar mais dois pontos de Stone Maison em Production. Então, como ele é o cara das pedras, né, talvez não o cara, mas enfim, das pedras, então seria bom, certo? Existem alguns secundários, ó, Stone Maison dá mais um também, então esse aqui, eu tiro um desse, perdi dois. Mas aí sobra mais pontos, botei três aqui, então às vezes vale a pena você diversificar um pouco seus pontos pra conseguir, né, algum pouco maior, né, algum patamar um pouco mais distante, certo? Eu acho que Awareness aumentou o alcance de visão aqui também, não tenho certeza. Então, interessante, né, pra exploração, a gente ter um pouco mais de Awareness e tudo mais pra poder ver, né, o mais longe e tudo mais. Então, interessante mecânica do jogo, show de bola, vamos deixar eles aí trabalhando, vamos deixar, aparentemente, alguém vai trazer uma pedra lá, é, lá do inferno, cara, o bicho trouxe a pedra pra entregar ali. Tá, ele já construiu aqui, tá faltando ali em cima. Traz a pedra, maldito, tá cheio de pedra aqui, mas não sei porque ele quis trazer lá de, né, do outro lado. Beleza, vamos continuar aqui fazendo, continuar aqui fazendo, opa, achamos, achamos, pessoal, olha a saída lá embaixo. Algo de errado não está certo ali embaixo, então a gente, opa, o que que é isso? Mais nove, um monte de conhecimento da montanha. Ah, copper, mais ferro, achei ferro finalmente. Então, teríamos aqui acesso a algumas coisas, né, diferenciadas. E, obviamente, a gente poderia tentar descer. Lá embaixo, pra poder ver se a gente pode fazer alguma coisa, né, explorar e tudo mais. Enfim, né, um grande, uma grande escadona para o centro da terra. Tá bem longe, na real, do centro da terra, mas... Uma grande escadona que a gente vai ter aí, a gente vai poder fazer. Talvez eu faça alguma coisa localizada aqui, não sei. Interessante, interessante. Os caras estão pegando aqui as pedras. E, agora que eu upei também, eles vão poder carregar, às vezes, muito mais coisa do que eles podiam antes. Então, vai ficar muito mais eficiente pra levar as coisas pra cima e pra baixo. Produção também vai ficar muito mais eficiente. Eu acho que a gente vai ficar muito mais eficiente em geral, beleza? Vamos pegar aqui as missões e vamos ver o que eles estão precisando. Tem uma batalha, eu posso entregar. Cobre. Fácil. Posso, é, arma... Cara, vocês ficam pedindo arma, mas eu não posso fazer ainda. Vou ter que pedir pra outros anões aí. Ou vou ter que tomar vergonha na cara e fazer as próprias armas, beleza? Isso aqui é dois machados de lenhador. Posso fazer também. Beleza. Já vamos aqui dar uma kill de machados e vamos construir. Ah, machado de... Ó, três lanternas, tô ligado. Precisa. Machado de lenhador. Vou precisar de três cabos. É, verdade. Eu tenho que aprender a fazer machado. Faz uma diferença. Woodcutter. Preciso aprender um trade. Tá, deixa eu fazer algumas missões e daqui a pouco eu faço. Inclusive, vou fazer mais um cabo. Mais um desse aqui pra fazer um negócio de cozinheiro. Faz o bagulho de cozinheiro. Martelo do blacksmith. Também é importante. Vamos fazer aí. Se pá, eu faço mais alguns. A gente vai precisar. Bagulho aqui também do... Do fazendeiro. Eu vou dar um craft. Fazer uns dois. Dois. E dois. Então a gente vai ter armas de fazendeiro. Armas não, né? Ferramentas de fazendeiro e tal. Bastante coisa que vai ser necessária aí pra diversas armas nossas. Certo? Aqui vocês têm as tranqueiras. Provavelmente eu vou começar a levar. Opa! Tá faltando, tá vendo? Um trecho aqui não tava construído. Então, que bom que vai construir. Vamos ver o que vai dar. E outra coisa. Eu acho que eu tinha mandado. Será que eu não salvei? Construir aqui mais um quarto. E aí uma hora alguém construirá. Posso fazer as entregas? Tem aqui uma treta. Complete. Plim. Ganhamos mais alguma coisinha aí. Outra. Victory! Graças aos nossos esforços, estão as raças do bem. Estão vencendo aí contra, basicamente, os exércitos de Sauron. Medicina. Ok. Vou ganhar gase. Mais um coisinho. Pera lá. Cadê a minha pesquisa? Conhecimento arcano. Plim. Vamos lá. Woodworking. Negócio curvado, né? Não sei se vale a pena eu fazer o negócio curvado. Bom. Aqui não tem problema. Faz dois. Faz dois. Faz dois. Pronto. Está tudo ali na ordem. Produção. Fazer aqui também uns copper ingots. Porque o lingote vai gastar, né? Eventualmente. Não tem jeito. Então, quanto mais a gente fizer, melhor. E outra coisa. Eu descobri também que dá para você vender, pessoal. As suas coisas sem ser por missão. Então, a gente tem que fazer um stonks aí. Até para comprar mais anões, né? Para começar a popular e fazer mais fábricas. Mais tudo. Certo? Então, vamos agilizar esse negócio. Vamos ver se a gente consegue fazer uma grana. Eu tenho uma moeda de prata. Quanto está custando o anão agora? Está custando 71 de pratas. Quem é essa? Arcano 12. Blacksmith 18. Nível 14, velho. Olha, foi mal, mas não vai rolar, não. Foi mal mesmo. Stone Mason, Whitesmith, Howler. Tá, você vem com... Deixa eu ver. Savant. Qual é o seu clã? O seu clã é de mineração. E você? Tá, o clã de mineração. Olhos de cobra. Então, não enxerga muito bem. E não dá muita alegria para as pessoas. E é problemático. Ixi. Ixi. Calma aí, velho. Você é da exploração? Talvez, viu? Apesar que profissão... Bom, profissão a gente pode aprender outras. Será que não tem um fazendeiro? Vamos deixar para ver se vem uma galera aí. Por enquanto, vão ficar de boas aqui, né, pessoal? E aí? Terminou aí com as palhaçadas? Estão pegando ali, estão entregando tranqueira. Legal que ele pega aqui, ó. Três por vez. No começo não pegava nada, né? Então, parece a gente. Deixa eu ver aqui mais. Mais uma lanterna, please. Deixa eu ver uma coisa. Quantas barras? Tinha que ter mais barra aqui. Ó, tá vendo? Traz uma por vez, aí é sacanagem. Vão trazer bem mais por vez. Deixa eu ver como que tá. Ainda tem. Tem um monte. Ixi, tem um monte, rapaz. Manda ver. Ih, só as barras aí. Ah, aqui, ó. Tá até jogando no chão, tá vendo? De tanta barra que tem. Nem precisa de tudo isso aqui, não. Dá uma sossegada no facho. O que os anões estão procurando aqui embaixo? Tá ficando esquisito essa história. Aparentemente eles comeram alguma coisa. Tá. Corta aqui. Cai ali embaixo. Pelo menos faz uma rampinha, né? Pra eles poderem voltar. Porque se não tiver reto, é meio complicado. Nossa, lá embaixo é baixo mesmo, hein? Eu, hein? Tá. E aí, Fih? Preciso de alguém pra vir entregar. Provavelmente é algum dos carinhas que se meteu ali embaixo. Que seria necessário pra entregar as coisas. Vamos fazer também. Deixa eu ver. Fazer um estoque aqui de, sei lá, 30 desse. Desse. 15 desse. Provavelmente, eventualmente vai precisar. Faz aí, deixa produzindo. Certo? Fazer, deixa eu ver aqui. Isso aqui é charcoal. É, gastar madeira pra fazer carvão. Provavelmente eu vou precisar em algum ponto. Mas esse ponto ainda tá meio longe aí de chegar. Certo? Ah, você tá idling. Agora não está. Você está indo para comer água. É. Agora eles estão produzindo ali um monte de ferramentas. O que é muito bom de ver. Ali também tá produzindo. Tá ganhando um monte de experiência. Muito bom de ver também. A experiência vai subindo. Os animais, inclusive, tá subindo pra caramba. Poderia dar uma minerada, mas a princípio o que eu quero fazer... Nossa, zerei a mão. Nossa. Anões roubaram todo o meu dinheiro. Malditos anões. Malditos anões. Não acredito que eles fizeram isso. Tá. Me falta o quê? Ready for delivery. Manda. Tem um pouco aí de comida. Deixa eu ver como que tá aqui o negócio pra cozinhar. Cooking. Beleza. Aprendizado formalizado. Medicina. Grãos. Lanças. Para lâminas. Ó, lâminas é importante pra gente fazer aquelas espadas, hein? É. Water sword. Tem várias espadas diferentes que a gente pode fazer. White smithing. Ah. O que é o white smithing aqui? É pra armaduras? Ou joias, sei lá. Gold. É. Não sei, né. O símbolo ali tá... Interessante. O weaving também e tal. Beleza. Vamos com calma. Assim que eu precisar fazer alguma coisa, eu farei. E o que eu vou fazer aqui também vai ser... Cadê? Uma cozinha. Então, cozinha do cozinheiro. Obviamente. A gente vai colocar pra cá. Eu gostaria de... Não sei se eu vou conseguir, mas... Gostaria de eliminar aquela parte ali de cima. Pra gente poder... Usar de rampa e subir diretamente. Sem ter que fazer uma gambiar depois pra subir. Ou sei lá o que eu terei que fazer. Certo? Como é que estamos aqui? Falta um lumber pra variar. Falta o que aqui na linha de produção? Só um machado. Não. Basicamente tá terminando. Muito bom. Outra coisa. Eu vou precisar de um quarto. Então tem um... Dois. Terceiro vindo. Tem cinco anões. Então eu preciso de mais uns dois. Talvez aqui embaixo seja um bom lugar pra gente fazer... Dar uns quartos. Vamos lá. Um. Dois. Eventualmente eles vão trazendo aí os materiais e tal. Vão construindo. Confia que vem... Que coisa vem. Por enquanto ainda não. Inclusive vai precisar aqui de uns... Não, uns metais. Depois eu vou ver se também... Quanto que eu vendo? Quanto que vale aqui o material? Por exemplo. Isso aqui vale setenta e nove de bronze. Isso aqui vale noventa e dois. Straight... E mais setenta... Trinta... Isso aqui vai levar pra vender. Certo. Então fazer uma ferramenta completa eu acho que é o jeito mais... Top. De a gente fazer uma graninha interessante. Então assim que eu terminar essa delivery... De machados. Eu vou lá e vou vender os negócios. Vai dar bom. Por enquanto... O que você tá fazendo, Fih? Tá construindo ali por trás, né? Tá. É como se você tivesse... Aqueles... Eles construíram lá pra dentro, né? É como se eles estivessem construindo pra dentro. Mas ainda assim tem um pouco de pedra em cima, assim, na frente. Fechando a entrada. Né? E aí eles vão ter que remover ainda. Inclusive, olha só os pedaços aqui de pedra. Irregular. Bem legal. Parece mesmo uma montanha. Visual, né? A estética do jogo também tô achando bem... Bem interessante. Bem divertida. Gostei de ver. É. Infelizmente o que eu temia aconteceu, né? E, bom... Não consegui fazer a tempo ali. Dá pra destruir? Cara, tem como? Não. Se eu construísse aqui por baixo, subindo... Se eu fizesse um escadão... É, daria pra fazer um escadão aqui, né? E subindo lá pra dar a volta. Ia ser um puta rolo, pra falar bem a verdade pra vocês. Acho que não compensa. Vale mais... Deixa eu ir regular mesmo. Tá, pronto. Tá ótimo. Esse aqui também. Ninguém consegue subir. Tá ótimo. Beleza. Bom, galera. Eu acho que aqui tá tudo ok. Deixa eu ver. Vai terminar a construção, fi? Pronto pra entrega? Isso. Valeu. Tragam aí, então, as madeiras. Agora a gente vai poder usar madeiras para... Eu sei que madeira é especial, né? Mas fazer o quê? Madeira pra construir os negócios que a gente tá precisando. E não é nada mal. E o outro ali também tá fazendo algumas zoeirinhas. Deixa eu ver. Cara, acho que você tem que minerar aqui um monte de granito. Você tá saindo... Você tá indo embora porque não tem pedaço base de granito, inclusive infraestrutura. Eu acho que tinha que ter. E do lado, ó. Baú só pra guardar lingotes. Basicamente só lingotes ali. Certo? Vamos começar a guardar uns baús aleatórios. Cabe aqui na frente, assim? Pior que não, né? Ah, dá pra botar o baú flutuando? Quisito, mas... Sim, aparentemente dá. Materiais também. Daria pra fazer aqui alguns. Acho que eu vou fazer... Pauseiro ali. Poderia botar alguns ali pra cima também, né? Por que não? Mas, enfim. Eu acho que vai dar certo. Tá terminando ali a construção e tal. Eu gostaria antes de começar a entregar os quartos pra eles. De contratar alguns anões a mais. Porque... Se não, eles vão começar a enfiar todo o ouro ali dentro. E pra satisfazer a ganância. E aí, é que a gente não constrói mais nada mesmo. Deixa eu ver. Hawk Head Axe. Vamos fazer aqui, ó. Machado. Fazer uns 10 machados. Será que dá? Com esse cabo curvado. Certo? Ok. Woodsman Axe. Axe Handle. Esse aqui é Butcher Axe. Eu acho que dá. Vamos ver. Vamos ver. Se a gente consegue, então. A gente vai tentar fazer 10 machados dessa vez só pra vender. E vamos ver se a gente consegue do Tier 2, né? Porque agora são uns cabos diferenciados que a gente tá usando. Inclusive... Equipamento de Fazenda e tal. Tem o bagulho aqui do Black Smith também. Straight Smith. Deixa eu ver. Hardness 24. Pressionist 3. Reservado para Leandro. Minerador. Aparentemente... Olha, ele pegou. Entregou. É isso? Sei lá, mano. Estão pegando aí, entregando. Deixa eu dar uma olhada. Meat Hammer. Reservado para o Sr. Void. Para equipar. Para equipar. É, eles estão usando o negócio do vovô, né? As armas do vovô, que eu acho que são as velhonas. Que eles vêm assim e aí você tem que construir melhores. Mas... Sei lá, esquisito. Enfim. Constrói aí o bagulhinho. Beleza. Vai guardando qualquer tranqueira que você encontrar. Vai enfiando ela lá dentro. Infraestrutura também. Faz mais um. Pronto. Pipá. Podia fazer o seguinte. Você sobe aqui. Dois. Estão ligando? E aqui em cima, de novo. Está vendo? Então a gente bota mais aqui em cima, mais aqui em cima. Só para dizer que está utilizando melhor. E aí, tudo que for tranqueira, a gente vai guardando aí nesses baúzinhos. Está tudo certo. E aí, como é que está a construção, meu amigo? Tudo em riba? Acho que está tudo em riba. Está trazendo aqui mais umas bases de metal. Quantos tem? Basicamente está acabando. Machadinho foi construído. Beleza. Propa mais. Boa. Traz mais aí, filho. Traz mais aí que a gente vai precisar vender bastante. Como é que está a construção aqui? O punho também está precisando de mais algumas barras de metal. Eles estão tirando os tranqueira na frente. Boa. Vou aumentar um pouco a velô. Cara, tem até velocidade 3. Olha isso. Rapidinho. A gente vê as coisas sendo construídas, né? Certo. Saving game. Calma. Ele pode pular e subir ali em cima. Interessante. Interessante. Não precisa dessa firula quando o andar é meio baixo. Tá. Para cozinhar, o que ele quer que eu construa? 3 board bacon, não sei o que, mano. Mais uns 5 desse. Crab brush. Preciso de casca de caranguejo, né? Eu acho que eu devo ter que procurar caranguejo em algum lugar. Panquecas de alga. Bom, deixa aí. São essas 3 aí que querem fazer, né? Umas sopadas de cogumelo também. A gente vai deixar construindo. Vamos deixar aí. Vamos ver se eles conseguem. Boa. Mais uma tranqueira. Mais duas tranqueiras terminando. Eita. Eu achei algum caranguejo. Na real, eu acho que eu não achei, não. E aí, o da construção? Como é que tá indo? Tá indo bem? Mais ou menos, né? Duas... Nossa, ele fez só as partes de cima. Já tinha uns cabos. Então, ele fez com os cabos meio zoados, infelizmente. Que pena. Aguliminador e tal. Lanternas também. Às vezes, vou fazer umas 5 dessas. Pode ser interessante. E vamos ver. Vendas. O que a gente tem? Ó, dá pra vender só a cabeça de cobre daquele machado, por exemplo. Quanto que ele vale? 85. Só a cabeça. Só a cabeça. O machado completo, 1.18. Sendo que ele tá com cabo reto, né? Aquele cabo especial. Tem um negócio aqui do... Ô, rapaz. Do cozinheiro. Vale um e pouco. Dá pra trazer uns anões a mais aí. E fazer um stonks relativamente fácil com essas coisas. Inclusive, ó. O pessoal que tava parado. Tinha o que fazer. Tá começando a levar aí pra entregar. Deixa eu ver. Boa. Tá entregando aqui as tranquiletinhas. Nossa, quanto tranquiletinha. Boa. Só vai, fi. Tá cheio de cobre jogado no chão. Inclusive, como é que tá aqui do lado? Tá ali atrás, tá vendo? Eu gostaria de colocar aqui de conteúdo. Basicamente. Minério não. Eu quero barras. É aqui? Aqui é minério puro. Eu quero barras de metal. Já pronto. Pins. Também não. Ingote aqui. Então, tudo que for ingote de qualquer coisa, você pode botar. Do ladinho do ferreiro. Ingote é vida. É ali mesmo que você tem que colocar. O resto, meio que dane-se. Inclusive, vou botar uns cogumelos doidos aqui. Mais uma vez, vai rolar mais uma grande guerra. Aí, com... Possivelmente, né? O exército de Sauron. De novo. Deixa eu ver. Level up. Ferreiro. Muito bom. Faz mais um machado aí, fi. Tá craftando. Tá fazendo aqui mais uns cabos. Vamos ver. Terminando, beleza? Como é que tá aqui nosso futuro armazém eterno? Tá indo, né? Exatamente, mas tá indo. Tá. Vamos ver, então, se a gente consegue fazer uma venda. Fazer uma grana. Então, a primeira coisa que eu quero fazer. O perbin... Cara, vende as vigas. E mais... Col... Blocos de granito também dá pra vender, talvez. Uma espada curvada de copeste. Eu ganhei isso aí. Da hora. Mas vende aqui, ó. Todos os machados. Que mais? Pilares de granito e tal. Também poderia vender. Bagulho do cozinheiro. Outra. Tá. O Hulk Axe. Vende aí também. Água e tal. Deixa aí. Vamos ver se a gente consegue fazer essas vendas, né? Se a gente consegue estoncar através delas. Ó. Começou a entregar. Boa. Como é que ele faz? Ele vende automático? Tá vendo? Tá pegando aqui a viga. Entregou ali. Tá vendo? 54. 54. Sério. Estão começando a vender. Isso aqui vale 1, 1, 1. Né? Rações antigas do exército. Beleza. Opa! 54. Vendeu. Tá vendendo alguma coisa, hein? Tão trazendo, tão vendendo. Boa. É isso. Vamos ver se a gente consegue juntar uma grana rapidinho pra botar mais alguns anões. Pra agilizar até a nossa produção aqui interna, né? Porque tá meio... Meio não, né? Tá bem zoado. Ó, um de prata. Boa. Normalmente uns 3, 4 de prata que a gente precisa pra pedir mais um anão. E aí a gente vai colocando o nome dos nossos queridos apoiadores. Mais um aqui. Tem mais uns bagulho terminando. E aí, fião? Quando é que vai terminar esses cabos? Terminou. Mais um pouco. Boa. Trazendo mais alguns. E aí, fião? Os machados aqui marcados pra vender. Um de prata cada, né? Um bom valor. Todos eles. Straight, woodsman, curved. Esse aqui, ó. 1.4. 3 de prata, boa. Deixa ele trazendo aí. Finalmente a gente vai conseguir uma bela grana. Inclusive, quanto que a gente tem? Tá acabando meus coppers já, hein? Então a gente vai precisar usar muito disso aqui. Outra coisa que aparentemente a gente pode fazer, pessoal. A equipe é manual. Olha só. Então o botão direito em cima do que você quer usar. Por exemplo. Ah, eu quero... Deixa eu ver. O minerador. Quem que era? Leandro. Leandro. Então a equipe aí. Leandro minerador. Então eu vou tirar. Deixa eu ver esse machado vovô. Pode ser? Ele vai lá e vai equipar esse negócio. Certo? E aí ele vai poder cozinhar. Então é uma ferramenta necessária. Tem alguns machados aqui. Deixa eu ver. Uma arma de... Tá. Uma ferramenta de carpinteiro. E uma arma potente também. Certo? A gente poderia usar esses negócios. Eu acho que eu vou começar a fazer umas picaretas melhoradas. Também começar a equipar. Oito. Boa. Vou tirar dwarves. Deixa eu ver. Seis. Sessenta e quatro é meio embaçado. Dez. Você é do clã? Fervor. Mais moral. O que mais você veio? Robusto. Fervor. Robusto. Fervor e moral. É o cara feliz, né? Esse aqui é o feliz. E você? Exploração. Sucesso maior. Mais awareness. O que mais? Robusto. Sábio. É um cara geralmente, né? Em geral, bom. Vou contratar. Beleza. Bem-vindo aí. Temos mais um anão aí pra ajudar a trazer as coisas, pra construir, pra fazer um monte de tranqueira. Deixa eu ver como que ele vem. Ele vem equipado com uns bagulhos básicos, é isso? Sim. Ele vem equipado da mesma forma, né? Todo mundo vem aí com as armas do vovô e tal. E aí a gente tem que fazer algumas armas melhores. Outra coisa. Quem que vai dormir aqui? Ervoid Smith. Mora perto do Smith. Beleza. Aqui nós vamos ter minerador também, perto ali do negócio. Tava ficando meio puto. O que mais? Outro jão da metalurgia. A metalurgia era mais pra lá, né? O corredor, vem pra cá. E outro jão? Vem pra cá. Então vocês tecnicamente moram perto de onde trabalham. Acho que faz um pouco mais de sentido. Vou precisar de mais um quarto, pelo menos. Então, já começa a pensar aí. Expandir mais pra cá também. Outra coisa. Cadê o cozinheiro? O cozinheiro aparentemente fez nada. Quem que manja das cozinhas? É tu? Deixa eu ver. Você tá indo trabalhar? Trabalhar. Vamos ver. Trabalhos de cooking. Ninguém pegou. Engraçado. Eu mandei alguém buscar. Deixa eu ver se ele já buscou. Não, tá aqui. Reservado para Leandro Mineirador. Leandro Mineirador. Tá vendendo isso. Ah, tá. Por isso. Ele tá pegando as tranqueiras, tá vendo? E tá indo vender. Por isso que não tá dando certo. Beleza. Tá, a gente tá conseguindo, então, agora fazer um pouco de grana, né? Descobrimos aí como justamente recrutar mais gente. A gente precisa de grana pra isso. E como fazer grana é na base mesmo da venda dos itens. Com mais gente trabalhando, a gente vai poder levar as coisas pra cima e pra baixo. Vai ficar tudo mais eficiente, ou pelo menos menos eficiente. Lembrando que o jogo tá em early access, né? Então não tá otimizada a questão de trabalhos, produção e tudo mais. Vai ser um pouquinho engessado, né? Pra gente conseguir fazer as coisas que a gente quer. Mas tudo bem. A gente consegue. Confia. Trust. Trust. E outra coisa. Você já fez os negócios aqui e tal. O que eu posso fazer? Você tem aqui os coppers. Preciso urgente de alguém pra trabalhar nisso. Sr. Void Smith. Já que não tem ninguém trabalhando. Bom, finalmente estão trazendo aí, né? É que eles não trazem a porcaria, né? Eles tinham que encher na real isso aqui, ó. Encher tudo isso aqui. Ó, botou mais combustível. Que delora. Tinha que encher isso aqui tudo de minério. Pra o cara chegar e fazer vários. Mas eu não vejo muitas formas de fazer isso. O que eu fiz foi mandar encher isso aqui, ó. Tá vendo? De minério. Mas também... Vai saber. Eles estão descendo, tipo, lá embaixo, né? Pra pegar os lixinhos que ficaram dropados e tal. Justamente por isso também que eu quis construir uns armazéns. Pra eles não terem que descer tão longe. Ah, é! Finalmente! Olha lá que da hora, pessoal. Primeira vez que a gente tá cozinhando de verdade. Cadê? Ó. Por bacon brochete. Então restaura 1.400 de energia. Muito bom. Aparentemente vender comida de anão não é um bom negócio. Acho que as outras raças talvez não gostem muito de comer comida de anão. Mas que bom que tá funcionando. Que bom que eles estão trazendo aí. Ah, que que é isso? Caranguejo rubi. Vamos dar uma olhada nesse negócio. Vem cá, fi. Vamos dar uma olhada nesse negócio. Que que é isso aqui? Slime. Slime a gente conhece. Tá, tem uns bichinhos aqui. Caranguejo rubi. Provavelmente isso aqui, ó. Eu lembro que precisava de casca de caranguejo. Pra gente fazer algumas comidas. Então talvez seja isso. Obviamente também rubina. Então talvez seja ali que a gente pega esse tipo de coisa. Certo? Tá esperando aqui os granitos. Os pilares. E aí, fião. O que que você tá fazendo da vida? Se liga, se liga, se liga. Vamos ver. Eu acho que... Ah, tá vendo? Ele tá indo buscar o cobre ali. Tá vendo? Ah, ele pegou um negócio de caranguejo que tava ali. Interessante. Interessante. Mas realmente, né? Tinha que vir alguém. Deixa eu ver. Move, ataque. Não, acho que não tem, né? Tipo, um botão pra... Ah, vai lá e enche o saco de... De itens. Não, acho que não tem. Opa. Olha a treta começando. Tá chegando, pessoal. Tá chegando. Olha o slime. Slime agressivo, aparentemente. Taca aqui. Taca ali. E aí, fião? Você tá doido? Por que que você foi mexer com isso? Pegou os cogumelos? Tá nem aí. Tá nem aí, véi. Vai morrer assim. Pronto. Olha aí, ó. Agora eu vi pra que serve o machado, né? Então o machado é pro combate. Caranguejinha aqui é de boa. Dá um pouco de carne também. Interessante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui em cima. Basicamente não, né? Só uma área mais aberta. O que que é isso aqui? Cinco de experiência de arma. Esse era um ninho de bicho? Tinha ali alguma coisa do tipo? Talvez, talvez. Inclusive a gente tem que achar ninho de bicho, né? Pra poder farmar, às vezes, carne. Provavelmente ratos. E rato é um... Um alimento.